40. Obrigado. Ah, eu encontrei. E aí, Yuji. Fala, meus amigos e amigos. Aqui é o Yuji. E no vídeo de hoje, galera, eu vou andar com a gente aqui. arrancar um dente aqui no dentista porque eu vou fazer um tratamento aqui no meu dente está muito pra frente é isso aí galera o dentista aqui ó é o castelo que está fazendo um tratamento ele precisa arrancar quatro dentes para poder ajeitar toda a arcada dentária dele está fazendo tratamento de arrancou três nem o terceiro nós ganha o segundo desde que arranquei doeu demais então eu desanimei um pouquinho mas tem que fazer bora lá vamos fazer o tratamento vai ficar zerado em galera vocês aí também tem que cuidar dos seus dentes em bora lá assim eu sei se eu ganhei porque eu já ganhei não vou falar direito e aí doeu? imagina aí ó o dente a dentista dá pra gente levar ó ele deu até um elastiquinho aqui o dente fica aqui dentro eu vou abrir pra vocês verem nossa olha só o tamanho do dente olha o tamanho você é louco mano bora comprar algumas coisas aí comprar o que? eu não lotado o mercado hein e também aumenta porque eu gosto desse baguinho isso aqui que a gente gosta pra caramba que a gente veio atrás né Yudi? hum hum olha isso aqui é o misoshiro é a sopinha japonesa que você já vem com o sachê certinho um de coisas do mar tipo assim é alga alga cebolinha hidratada né e o outro vem com miso aí você coloca no potinho põe água quente e toma se a gente gosta aqui vem vinte né a gente compra uns dois pacotes desse aqui por mês dá né pra mim e pra você né vou pegar dois logo olha galera o que eu achei aqui que é interessante ó um ovo preto aqui parece que ele tá meio estragado sei meu aí tá escrito aqui né que é taiwan duck eggs seria ovo de pato né mas olha que diferente eu nunca tinha visto assim não muito diferente e aqui também tem um que eu não sei o que que é também mas deve ser alguma coisa tipo de conserva a gente tá escrito aqui hoje a hiru no tamago o que que seria a hiru é pato ah é ovo de pato então né então esse aqui é um ovo de pato escuro que eu falei pra galera e esse aqui é um ovo de pato cozido já normal deve ser né caraca que diferente né velho vou pegar uma cestinha pai hã? vou pegar uma cestinha tá ó também que tem aqui galera que da hora ó paçoquinha isso aqui é do brasil ó tem muita coisa do brasil no mercado japonês galera meu pai acabou de dar 40 reais aqui mano e eu já peguei duas coisas aqui ó vou dar pra vocês esse daqui que é de morango ó que é tipo um chocolate que tem morango em cima e dessa bolacha que eu tô com vontade de comer que minha mãe comprou esses dias e todo mundo comeu comeu só um pouquinho meu pessoal também comeu não sei mano deixa aí no comentário qual que vocês mais gostam Fanta ou Sprite ou Coca-Cola mano eu prefiro os três os três é da hora mano os três então deixa aí no comentário porque seu comentário vai ser muito bom vamos pegar um Sprite aqui mano bora lá falar com meu pai ó galera isso aqui é um sorvete mano que você não precisa colocar no congelador ó é um sorvete quente quanto que deu seu ó na meta era mil né era mil ienes passou mil duzentos ienes né quarenta reais passou um pouco né mas as coisas que você comprou você gosta eu gosto até que eu gosto então valeu a pena é é nóis e aí vamos comer que você acha que você vai escolher aí galera eu já sei que eu vou escolher esse daqui é um macarrão com brócolis e carinha do mar é o marisco né carinha macarrão esse aí tá bonito hein grandão tem uma par de marisquinho aqui ó né deve tá gostoso hein deve experimenta aí vamos ver experimentar e aí é gostoso e achou é nóis é nóis esperar o meu chegar agora aqui que eu não comer também galera porque a fome tá grande eita você pega que cai do chão você pega hum hum tá gostoso ué gostoso hum conseguindo saizeria lá tá que boa comeu bastante aham tava da hora pratão gigante gigante né delícia e o dente tá doendo não era de doendo mas antes tava doendo demais o que que doeu mais lá na hora que a tia começou a mexer no seu dente lá foi a injeção anestesia anestesia mas na hora que ela puxou o dente não doeu não anestesia que tava osso nossa você quer ai esse vai 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 pro chão vai vai E aí, manja, hein? E as antiga. É. Então galera, chegamos aqui em casa, vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz pra mim, e galera, a gente chegou aqui em casa, o sorvete infelizmente derreteu, ele tá mole, então não vai dar pra experimentar agora galera, mas eu vou colocar no congelador e vou experimentar, que parece ser gostoso galera, parece que ele tem um gosto de melão, porque o formato dele é de melão, mas vamos experimentar os outros, outras coisas e vou mostrar pra vocês, vou pegar aqui, isso daqui galera, que isso daqui se chama pistache galera, deixa aí no comentário se você já comeu um pistache, vou experimentar aqui, aqui tem um lugar de abrir, ó, vamos abrir, abrir tudo torto, vamos ver aqui, vamos pegar um, ó galera, parece uma conchinha, um marisco, tem que abrir ele, que é bem duro, é meio duro, hein, abri, ó galera, parece que tem um ovo, um ovo verde, vou experimentar, cuidado pra não mastigar no, da onde tirou o dente, hein, é, gostoso galera, vou pegar esse daqui galera, que é chocolate com morango, da hora, dá hora, hein, parece gostoso, parece muito gostoso galera, porque eu gosto de morango, olha galera, parece um bombonzinho, ó, vamos experimentar, parece uma montaninha, a combinação boa do chocolate com morango, né, mas, eu vejo aqui que parece ser uma bolachinha com chocolate, ó, hum, da hora, hein, bem embalado, né, ó, bonitinho, é, dá pra sentir bem o gosto do chocolatinho, sério? vamos pro próximo, que é uma Sprite, uma Sprite, essa Sprite tem no Brasil, no super normal, né, hum, Spritezinha de limão, espero que você gostasse dessas comprinhas aqui, que eu fiz pra mim, deixa aí no comentário, se você já comeu alguma coisa dessas, e galera, deixa aquele like, maratão, chamou-não, se inscreve aí no canal, comente, pode ser teclado, se você faz um tratamento no seu dente, ou se você já arrancou o dente e doeu galera, porque o meu tá, os, não se esqueça de ativar o sininho, pra você não perder nenhuma notificação dos vídeos, e, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Spritezinha de limão, tem que colocar o sorvete na geladeira, senão você vai tomar uma sopa aí de sorvete, vou comer o, o resto aqui que eu não consegui comer tudo, é, não? hum, da hora, cuidado com o buraco do dente aí, hum, hum,